A pergunta, o tumor de câncer dói? Por pergunta, hein? E tem uma outra aqui da Bianca Andrade. Bianca, muito obrigado pela sua participação também, pelo YouTube. Existe algum alimento que aumenta a propensão ao câncer de mama? O que você acha disso, Sr. Bruno? Bom, Dr. Omar, o câncer, o ideal é que eu diagnostique ele em uma situação não palpável, que seja visto só em exame de imagem, só na mamografia ou no ultrassom, né? Então, esse é o ideal, tá? O câncer de mama dói? Sim, em estadio avançado, né? Então, quando eu tiver um tumor localmente avançado, muito grande, ulcerado, sangra... Existe um tumor que é o tumor inflamatório da mama, que a gente fala que é o T4D, né? Que fica a mama toda vermelha como se fosse uma mastite, ou linfonodo muito infartado, né? Muita doença no linfonodinho, na inguazinha embaixo do braço, vai ter sintoma sim, tá? Lembrando que, assim, essa é uma situação em que não é a situação ideal para diagnóstico, né? Esperar doer para procurar um médico. Não. O ideal é que você faça o seu exame de rastreio e que seja diagnosticado precocemente. Não chegar a esse ponto, porque daí diminui muito a chance de cura e o tratamento vai ser muito mais agressivo, a qualidade de vida durante o tratamento vai ser menor do que aquela paciente que tem diagnóstico precoce. E a outra pergunta é se existe algum alimento que aumenta a propensão ao câncer de mama. O câncer de mama, em nível molecular, ele está muito envolvido também com o estresse oxidativo. Então, todos os alimentos que são muito imunogênicos, não só para o câncer de mama, mas para outros cânceres também, né? Então, assim, uma boa dieta, uma boa alimentação, um bom cuidado no sentido de hábitos saudáveis, vai interferir, sim, em diminuir risco, né? Existe algum alimento específico que vai aumentar o câncer de mama? Não. Mas se eu comer muito açúcar, muito sal, consumir muitos alimentos industrializados, com muitas corantes, muitos conservantes, tudo isso são alimentos muito imunogênicos, que sim, vai aumentar a chance de ter câncer não só de mama, como de qualquer outro local, né? E aí